Ayrton Rebouças Ele vai interpretar a música Tô Liso E é só você não, meu filho, todo mundo aqui De autoria do compositor Marcelo Leite Cadê o Marcelo Leite? Tá aí também? Era aquele que tava andando, iiii, aqui na estante, ó Ah, ele é? Tudo bom, meu filho? Como é que tá, pra cima? Valeu, de volta aí, né, o nosso? Você já participou, não foi no ano passado? Não, 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 eu vim só pra assistir Só pra assistir bem? Ah, tá bom Então vamos lá, então, a música Tô Liso De autoria do Marcelo Leite e você cantando Ayrton Rebouças Na rocha Tô Liso, sem nenhuma banda Matando cachorro a grito Mas quando o tempo chega em fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão Sei que tem condominhão, aluguel, muita conta pra pagar É o volante do menino, depois que eu tenho IPVA Mas quando o tempo chega em fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão Tô Liso, sem nenhuma banda Matando cachorro a grito Mas quando chega o mês de fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão Tô Liso, sem nenhuma banda Tô Liso, sem nenhuma banda Matando cachorro a grito Mas quando chega o mês de fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão Sei que tem condominhão, aluguel, muita conta pra pagar É o colégio nenhum, depois que eu tenho IPVA Mas quando chega o mês de fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão A mulher dos carregando a TV, do futebol em celular Tanto a vassala quando eu olho pro carregando, dá vontade de chorar Mas quando chega o mês de fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão Mas quando chega o mês de fevereiro, meu irmão Eu brinco mesmo sem ter um custão Maestro Eu brinco mesmo, meu Marcelo, tô cantando isso Gostei do seu I aí, foi legal Os Januários Obrigado, pessoal, Januário